O algoritmo constantemente sofre mudanças e algumas dicas que eram boas não são mais boas e não funcionam mais pra você crescer o seu canal no YouTube. Por isso, no vídeo de hoje eu resolvi trazer 5 dicas que realmente funcionam hoje em dia, em pleno 2022 virada pra 2023. Seja bem-vindo ao canal Dicas do Gelli. Hoje eu tô aqui pra te ajudar a crescer o seu canal no YouTube e faturar, obviamente, com isso, né, galera? Mas vamos lá, a primeira coisa que realmente funciona até hoje no YouTube é você ter uma estratégia pra crescer. Ah, nossa, mas que boa dica, me fala que eu tenho que ter uma estratégia, calma. A estratégia tem que ser definir um nicho e produzir conteúdo para aquele nicho que você se propôs desde o começo. Pegando temas que são chamativos pra aquela audiência, que aquela audiência já assiste, já gosta, nos canais mais famosos e estar por dentro do que o seu público consome. Seja grupo de WhatsApp, seja grupo no Facebook, o que que tá sendo falado nas bolhas que o seu grupo consome, que o seu público consome. Veja o que essas pessoas estão com dúvida, veja os questionamentos delas, as conversas que elas falam dentro do próprio grupo e crie conteúdo sobre isso, sobre os assuntos que estão em pauta, em voga naquele momento. Isso vai realmente te ajudar muito e fazer com que você pare de ficar postando vídeo no YouTube de maneira aleatória, achando que postar vídeos diferentes, em temas diferentes, alguma hora, algum vídeo seu vai viralizar. Nunca vai viralizar. E a dica número 2, de certo modo, tá ligada à dica número 1, que é você seguir o hype. Como eu falei, ver os assuntos que estão em alta no momento do seu nicho e você produzir conteúdo sobre isso. Mas produzir rapidamente, galera. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Lá em 2015, quando eu não tinha contato com a Supercell, que é a criadora do Clash Royale, onde eu conquistei aqui o Jelly Clash, meu maior canal no YouTube com 6 milhões de inscritos, quando a Supercell soltava alguma novidade sobre o jogo, eu tinha que correr na mesma hora e produzir o vídeo o mais rápido possível. E isso era coisa assim, de 6 da manhã eles soltarem a novidade, galera. 5 da manhã, 4 da manhã eles soltarem a novidade. Eu virava a noite ou dormia um pouquinho só, acordava pra produzir o vídeo, editar rápido e postar rápido, porque eu sabia que meus concorrentes também iam fazer a mesma coisa. E a partir do momento que eles faziam a mesma coisa, quem postasse primeiro pegava mais visualização. E hoje em dia é a mesma coisa com qualquer assunto. Se você quer ser rápido, realmente, produza um vídeo. Tenha um setup que você consiga gravar rápido. Ah, eu vou gravar com celular e tudo mais. Grava com celular, edita no CapCut, edita num aplicativo aí de celular. Porque quanto mais cedo você postar alguma notícia, alguma novidade que é muito relevante e muita gente vai pesquisar, logicamente seu conteúdo vai ser encontrado mais rapidamente também. Agora, dica número 3, se diz respeito ao tempo de sessão. Existe uma coisa que o YouTube toma muito como métrica pra divulgar mais o seu canal ou menos, que é o tempo de sessão. Quanto tempo uma pessoa passa assistindo os seus vídeos dentro da plataforma. Se ela passar muito, o YouTube vai te entregar muito. Vai entregar seu vídeo pra muita gente. Se a pessoa passa pouco tempo assistindo seus vídeos, o YouTube não vai te entregar muito e ponto final. É assim que funciona. E esse muito ou pouco é decidido pelo teu nicho. Ah, o... Vou dar um exemplo, tá? O Peter do canal Nerd de Negócios, ele faz vídeos e mantém a galera 20 minutos quando entram no canal dele. Ah, o Gelli mantém por 18. Quem vai ser mais recomendado? O Peter. É um fato. Agora, se você usa a tela final do seu vídeo pra maximizar esse tempo de sessão, você tem que parar de ir no final dos seus vídeos começar a falar coisas desnecessárias. Vá direto ao ponto, termina o seu vídeo curto e grosso e joga a galera pra uma tela final pra algum vídeo seu muito bom. Então, você vai finalizar seu vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo que eu postei, que tem muito a ver com o vídeo que vocês assistiram agora. Corre lá pra assistir. Pronto. A pessoa, ela vai ser conduzida pra aquele vídeo. Não é todo mundo que vai clicar, mas as pessoas que clicarem vão te ajudar muito a dar mais horas assistidas pra você e manter mais tempo de sessão, mostrando pro YouTube que você é relevante e merece ser propagado, merece ser entregue pra mais gente. Antes da próxima dica, claro, Remessa Online, patrocinador aqui do canal e que te ajuda a receber remessas de câmbio do exterior. Por exemplo, sua grana em dólares do AdSense você tá começando a monetizar agora ou vai monetizar, você pode se cadastrar na remessa porque na remessa você vai receber, ao invés de receber uma conta de um banco normal lá em dólar e você não sabe porque é super sofisticado fazer essa troca, na remessa fica tudo mais fácil. Eles mandam os dólares pra tua conta da remessa online, você troca, se você trocar antes de meio dia, no final da tarde você já tem aí o dinheiro na sua conta e pode jogar pra sua conta bancária que chega em alguns dias pra você. Muito mais rápido que os bancos tradicionais que demoram às vezes semanas pra completar esse processo todo, cheio de burocracia e é claro, cheio de taxa. Não, com a remessa fica sem burocracia, com taxa baixíssima, ainda mais comparado com os bancos tradicionais que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Pode confiar. Primeiro link aqui na descrição, se cadastra lá na remessa online. A quarta parada que você tem que fazer que dá muito certo é você fazer vídeos mais longos que a sua concorrência. Isso é um fato. Quando eu parei de fazer isso aqui no Dicas do Geli, que às vezes é chato você fazer um vídeo de 15, 20 minutos quando você não tem mais assunto pra falar ou quando não é a proposta do vídeo. Por exemplo, esse vídeo são 5 dicas que funcionam. Como é que eu poderia fazer 10 dicas que funcionam? Mas aí eu demoraria mais tempo pra roteirizar e tem todas essas questões. O fato é, se você produz vídeos mais longos que da sua concorrência, o YouTube, se é claro, a sua retenção também for maior que a da concorrência, vou te dar um exemplo prático. Um vídeo de 20 minutos seu, um vídeo de 10 minutos da sua concorrência. O seu vídeo de 20 minutos tem 9 de retenção. O vídeo da sua concorrência de 10 minutos tem 6 de retenção. Quem manteve mais tempo as pessoas no YouTube assistindo algum vídeo e consumindo anúncios? Você, é claro, é por isso que o seu conteúdo vai ser recomendado. É por isso que sempre que você puder, produza vídeos com uma duração maior. Principalmente, quando você está produzindo vídeos sobre algum tema muito específico. Por exemplo, uma atualização, uma mega novidade, uma mega notícia que está saindo. Se você puder trazer mais informações pra rechear o vídeo com mais informação e ele ficar mais longo, é melhor. Porque aí a pessoa, o YouTube, ele vai entender que a pessoa passa mais tempo no seu canal do que nos concorrentes e vai recomendar mais o seu vídeo. Galera, isso é um fato. É um fato. Os vídeos mais vistos do meu canal Geli Class, do meu canal Gelones e do Dicas do Geli são vídeos mais longos do que a média do canal. Tipo, bem mais longos. Vídeos de 40, 50 minutos. Então, o que eu estou falando aqui não é abobrinha. Está provado. Então, essa é a melhor dica de todas. Aliás, a gente não pode desconsiderar a próxima dica que é muito importante. Tanto quanto essa. Quando você mantém o mesmo nicho de conteúdo e você atrai, vamos dizer assim, está no começo do seu canal. Você tem 100 inscritos e seus vídeos pegam em média 50 visualizações. Legal, né? Se você, todo vídeo, pega 50 visualizações das mesmas pessoas, essas mesmas pessoas sempre vão ter as suas recomendações dos seus vídeos postados aparecendo para elas. E mesmo que elas não estejam inscritas, vai continuar aparecendo a recomendação dos seus vídeos para elas. Enquanto elas clicarem e assistirem, vai aparecer independente se elas são inscritas ou não no seu canal. Inclusive, essa é uma boa oportunidade para você se inscrever aqui no canal Dicas do Geli. E se você mantém uma consistência, você vai ter essas pessoas sempre voltando para o seu canal se você produz o mesmo tipo de conteúdo, um conteúdo que tem o mesmo nicho sempre. Isso vai fazer com que essas pessoas e outras, porque o YouTube entende que se essas pessoas estão gostando, ele vai entregar para outras também, para ver se outras gostam, o seu canal, assim, vai crescendo. E mesmo que você não tenha inscrito no primeiro momento e não ganhe inscrito no primeiro momento, se elas continuarem assistindo o seu conteúdo duas, três, cinco, dez vezes, uma hora elas vão se inscrever. E isso só acontece se você tiver consistência. Por quê? Porque você vai sempre ficar aparecendo no recomendado dela. O que é tão interessante? Se você continua postando, você continua aparecendo no recomendado. Agora, se você para de postar, você para de aparecer no recomendado e começa a outra pessoa te substituir ali. O teu vídeo que antes era recomendado para aquelas pessoas para de ser recomendado quando você sai da consistência. se você fica duas semanas sem postar. Você postava todo dia e fica duas, três semanas sem postar. Você some dos recomendados. E aí você tem que reconquistar aquela galera. Na verdade, reconquistar o algoritmo do YouTube, mostrar que você realmente merece aquele espaço ali para ser recomendado. Como? Com boas métricas, é claro. Taxa de clique e uma boa retenção. No geral, galera, a gente fala muito de algoritmo e tudo mais, mas o YouTube é feito de pessoas, para pessoas. E é claro que as métricas, elas dizem respeito à fidelidade da sua audiência em relação ao seu conteúdo. Se seu conteúdo consegue reter as pessoas do começo ao fim, significa que o seu conteúdo, além de ter conquistado as métricas ideais do YouTube, ele foi um bom conteúdo que sua audiência gostou. E isso, o YouTube entende que é uma boa métrica. Então, na verdade, o YouTube não funciona pelo algoritmo somente. O algoritmo é feito pelas pessoas. Quando você entende isso, você começa a produzir um conteúdo que faz mais sentido. Espero que você tenha entendido tudo. Esse foi o último vídeo que eu postei aqui no canal explicando por que que o SEO não funciona se você não souber usar. Aprende aqui porque realmente tem dicas muito valiosas. E é claro, o primeiro link na descrição é Messonline. Se cadastra lá. Fui!